E a relação com a sociedade é como numa família. Nós vivemos como numa família. Nos damos bem com os pais. Eu devo dizer que estou muito feliz nessa escola. Em 1911, a atual República da Zâmbia era apenas um protetorado da Rodésia, passando para a administração britânica em 1924. No final dos anos 20, grandes depósitos de cobre foram encontrados na região, atraindo muitos colonizadores europeus. No entanto, esta prosperidade econômica não foi compartilhada com os operários africanos, que depois de sucessivas greves, iniciaram o movimento nacionalista que atingiu seu objetivo em 1964, com a proclamação da República Independente da Zâmbia. O país é hoje um dos maiores produtores de cobre do mundo, embora a maior parte da população ainda se ocupe da agricultura e da agropecuária. Apesar da grande melhoria em termos de bem-estar na saúde geral da população, não houve o correspondente aumento nas áreas da vida moral e espiritual. Verdadeiramente, parece que houve um declínio nestas áreas. Nós vemos que existe uma instabilidade generalizada na África, social, política e econômica. e vejamos quais são as razões para isso. Não teremos que ir muito longe para encontrar as razões. Nós temos que ver quem são os responsáveis por esse tipo de atividade na África. Claramente, não são os analfabetos que vivem nos campos ou nos povoados. As pessoas responsáveis por esse tipo de atividade são aquelas que receberam algum tipo de ensino. Aqueles que foram à escola, à universidade, assistiram cursos técnicos ou estudaram no país ou no exterior. Estas são as pessoas que comandam esse tipo de atividade na África. Estas são as pessoas que manejam a máquina do governo, da justiça, da educação e das instituições políticas e das forças armadas. Estas são as pessoas que com dificuldade encontraremos um analfabeto servindo ao governo ou no exército. Estas são pessoas que estiveram na escola. Pessoas às quais foram confiadas as responsabilidades de governar. Portanto, se vermos esta certa instabilidade no continente africano, desde a independência, nós só podemos concluir que a responsabilidade está nas mãos dessas pessoas que foram à escola. Uma das mais importantes características da educação inglesa foi que ela deu preferência ao ponto de vista a resultados práticos. Desde o século XVII até a metade do século XX, esta foi a abordagem. A abordagem prática para a educação. A questão da filosofia e teoria não importava muito. Interessava o que era praticável. Isto quer dizer que os homens e as mulheres, que são os produtos daqueles sistemas educacionais, não incorporaram os valores humanos básicos de amor, verdade, paz, conduta correta e não violência, que é o que Sai Baba está enfatizando hoje em dia. O que é o pilar da educação e valores humanos de Satya Sai Baba. Em outras palavras, há alguma coisa que está faltando. O intelecto foi afiado e a mente está ativa. Nós temos muitos PHD na África, mas os corações humanos, os corações espirituais, estão secos. Os corações espirituais estão vazios. E é por isso que nós temos instabilidade política. Esta é a razão pela qual eu e minha esposa, que tivemos a oportunidade de estar em contato com Sai Baba, estudamos cuidadosamente o sistema de ensino, visitamos a Índia, assistimos a palestras e conferências, estivemos presentes a seminários, visitamos instituições educacionais, vimos e convivemos com os meninos e meninas que estão estudando lá na instituição Sai Baba. Concluímos que o que está sendo feito lá é indispensável para a África. É a resposta para o problema africano, para a crise na educação africana de hoje em dia. O programa Satya Sai, em educação e valores humanos, deve ser introduzido em todos os países africanos. A totalidade da personalidade humana deve ser desenvolvida. Todas as partes da personalidade devem ser trabalhadas em qualquer sistema educacional que mereça este nome. E, portanto, Baba enfatiza o desenvolvimento total da personalidade humana, colocando em destaque a formação do caráter. O objetivo da educação, diz Sai Baba, é a formação do caráter. Quando o caráter da pessoa é bom, o resto será bom. A escola Satya Sai é considerada moderna e bem equipada para padrões africanos. Complexo da escola primária possui 24 salas de aula e uma biblioteca com 10 mil volumes. O complexo do secundário possui 14 salas de aula e uma biblioteca com 30 mil volumes. Não existe infraestrutura para internato, mas alguns alunos dormem na escola durante o período dos exames oficiais. Como atividades extracurriculares, os alunos têm curso de artes e praticam esportes como vôlei, futebol, xadrez e karatê. Um outro aspecto diferente no programa Satya Sai de Educação em Valores Humanos é que nós tratamos de inculcar os valores do amor, da verdade, da paz, da não violência e da ação correta no currículo dentro de cada disciplina. Os professores usam os valores humanos em cada disciplina. Nós tentamos inculcar os valores humanos a toda hora, durante todo o dia e é tarefa de todos os professores. O corpo docente é formado por professores africanos contratados e voluntários vindos de outros países que pagam a própria passagem, não são remunerados e trabalham de 6 da manhã às 6 da tarde. A administração da escola transformou algumas salas em alojamentos. Semanalmente, todos se reúnem para discutir e apresentar novas formas de ensino dos valores humanos. De acordo com o programa de educação Satya Sai Baba em Valores Humanos, não há uma disciplina de valores humanos, nem um professor que lecione educação moral e espiritual. O professor de matemática deve dar exemplos de espiritualidade e de moralidade nas suas aulas de matemática, assim como o professor de geografia, história, física, química, música. Todas as matérias acadêmicas da escola tornam-se orientadas em valores humanos. Em outras palavras, a educação africana deve orientar-se para os valores humanos. Isso trará paz para este continente. Esta é uma aula para alunos do curso primário. Os meninos chegam às 7 e saem às 15 horas, cinco vezes por semana. Uma escola para meninas está em construção. Nessa aula de línguas, eles aprendem os nomes dos animais através de uma fábula que enfatiza a importância da colaboração e solidariedade. Os animais da floresta decidem juntos cavar um poço para que todos tenham água.